Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, houve uma mudança no calendário de pagamento do Renda Básica da cidade de São Paulo. Inicialmente seria pago 2 nis por dia, mas com alteração, agora será pago apenas 1 nis por dia. O Renda Básica continua os pagamentos apenas em dia útil e iniciou dia 26 de abril para o nis 1, mesmo modelo. R$100 para quem estiver dentro dos critérios, R$200 para quem for deficiente e não receber o BPC ou algum benefício do governo, tá certo? Outra coisa que é importante e eu quero saber de vocês. Os pagamentos já iniciaram. Vocês estão recebendo os pagamentos em dia? Vocês estão conseguindo fazer esse saque? Vocês que tem um aplicativo, vocês estão conseguindo fazer transferências? A gente quer saber até mesmo para a gente cobrar aqui no canal. Por quê? Porque quando altera o calendário, muita gente que se programou vai ter que fazer uma nova programação e muita gente que precisava do dinheiro naquele dia, infelizmente não vai contar com esse dinheiro e sim a partir do dia que foi estabelecido com essa nova mudança, com esse novo calendário. E a gente quer saber de vocês, vocês que moram na cidade de São Paulo, vocês que tem o prefeito Bruno Covas, se vocês estão conseguindo retirar um montante de vocês e usar esse dinheiro. Deixe aí nos comentários a sua situação. Deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. Por favor, compartilhe esse vídeo porque tem muita gente que ainda não tem essas informações e a gente quer saber como está a sua situação. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.